olá pessoal seja bem vindo sou o zé das palmeiras, hoje quero mostrar pra vocês o que eu faço com as folhas das hortaliças da couve alface que a gente já não utiliza mais para comércio elas já estão meio queimadas, eu vou colher para mim está tratando as carpas as carpas capim elas gostam muito de de folhas verdes de qualquer tipo de vegetal, mato essas folhas velhas que a gente está colhendo depois eu pico todas elas e vou mostrar pra vocês tratando os peixes, agora estou indo lá picar as couve vou mostrar pra vocês como é que elas gostam agora estou picando as folhas aqui, já vou levar para tratar já piquei pessoal agora vou colocando em cima do saco aqui para me levar lá para tratar é bastante couve eu vou tratar em duas vezes, o resto vou picar a par da tarde, eu trato de manhã e à tarde com a couve 4 4 5 a carpa capinha ela gosta de bastante verde e elas estão acostumadas a comer, já fica um peixe mais saudável sem tanta ração, mas é isso aí pessoal, assista os vídeos e compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Abertura